E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, videozinho bem simples aqui, mas que eu considero um assunto interessante pra mostrar pra vocês. No Resident Evil 2 Remake, a gente tem trajes diferentes pra usar, tanto com o Leon quanto com a Claire, tá? Então, os trajes tradicionais, os normais do game, são esses aqui, que foram feitos especificamente para o Resident Evil 2 Remake, pra você jogar campanha e tal. São os trajes, eu diria, oficiais. Mas além disso, a gente tem os trajes alternativos, que são basicamente os trajes do Resident Evil 2 original, só que dentro do Remake, tá? Então, ó, notem como foram feitas algumas alterações em relação a como os personagens se vestiam e se vestem. E nós temos também alguns trajes pra desbloquear no game, alguns são de DLC da versão Deluxe, beleza? Mas enfim, pro Leon, nós temos o traje casual, esse aqui todo mundo vai ver, não precisa da edição Deluxe. Nós temos o traje de policial, traje de policial ferido, o traje noir, e xerife de Arklay, também conhecido como Rick Grimes, né? E temos aqui com a Claire, o traje com a jaqueta, sem a jaqueta, Noah, exército, e por fim, traje de Elsa Walker, o que é uma homenagem ao projeto original do Resident Evil 2, que hoje em dia a gente se refere como Resident Evil 1.5. Enfim, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês, não tenho muito tempo pra produzir conteúdo, a gente vai ficar por aqui, assim que eu puder eu trago mais conteúdo do Resident Evil 2. Obrigado pela atenção de todos, se puderem deixar o gostei, compartilhar o vídeo, eu agradeço, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou! Tchau!